Olá pessoal, aqui é Adilson Samson, Arte e Natureza. Pessoal, neste vídeo quero mostrar para vocês o passo a passo como desenhar uma costela de Adão. Ou seja, a planta, a folha, costela de Adão. Em primeiro lugar, pego uma folha de papel A4, um lápis, grafite e faço uma linha não muito reta. Então eu sigo essa linha, dou uma parada, aqui eu dou um tracinho bem pequeno, fazendo tipo um oval, para depois subir com outra linha bem próxima daquela, demonstrando assim que eu estou fazendo o talo desta folha. Estou fazendo com calma, lentamente, aqui para vocês, para mostrar como é fácil fazer essa folha costela de Adão. Agora eu venho com o lápis, dou uma curva, uma curvazinha aqui, mais outra para cá subindo, para começar a fazer as divisões da folha. Veja, veja, como eu pego aqui e faço essas curvas. Desço, agora, quase retamente, faço uma curvinha aqui e subo novamente. Então dou uma puxada um pouco para o lado, faço um biquinho ali, desço, faço outra curvinha aqui novamente, porque é isso, é característico da folha costela de Adão. Então desço, faço outra curvinha aqui, subo novamente, tiro o lápis do papel e aqui fico analisando como eu vou seguir aqui. Lembrando que aqui eu estou olhando uma referência de um desenho que eu tinha aqui, mudei um pouco e estou fazendo de uma forma simples. Então você pode ter a base, seguir como referência a essa folha também. Olhando lentamente os traços que eu estou fazendo. Veja bem que eu já fiz vários traços, subi lá em cima, desci, fiz uma curva, subi, fiz um biquinho, estou descendo, agora fiz essa curvinha aqui novamente, estou subindo, fiz um biquinho, estou descendo novamente. Veja como é fácil. Lembrando que todas as folhas costela de Adão, elas podem mudar um pouco esse desenho aí, certo? Todas não são assim. Isso foi uma referência que eu peguei de uma que eu tinha aqui, modifiquei um pouco aí, e você pode também modificar. E agora eu estou quase concluindo aqui o primeiro traçado do desenho. Pronto. Ficou o primeiro traçado aqui, de uma forma leve. Como vai ficar essa folha? Mas está muito claro. Eu agora faço umas linhas entre aquelas, aqueles desenhos que eu fiz ali, demonstrando a divisão da folha, ou se fosse os talinhos que ela tem. Que a folha costela de Adão tem. Se você olhar, você vai perceber que ali é uma tonalidade mais escura, ou mais alta um pouquinho, tem esses tracinhos. Veja que ele está muito simples aí, eu faço agora como se fosse um buraquinho ali na folha. Certo? Você pode fazer redondo, eu faço meio oval. Você pode começar a usar a sua criatividade aí. Não acrescente muito, certo? Eu coloquei algumas. Isso aí não é gota d'água, não. Isso aí é furos na folha mesmo, certo? Para demonstrar que é um furo na folha costela de Adão. Olha, olhando assim, aparentemente ela não está bonita. O que é que eu preciso? Preciso escurecer mais os traços para dar vida a esse desenho. Porque o desenho não é só os traços, os primeiros traços, o primeiro esboço, mas é necessário você avivar os traços que foram feitos. E aqui eu estou apertando mais o lápis, grafite, né? Um lápis, grafite. Dou uma paradinha ali e lentamente eu começo a fazer esse escurecimento desse talo aí da folha costela de Adão. Esse é o talo, ou seja, principal, mais grosso, certo? E aí eu estou escurecendo mais e mais aí e pintando ele dentro para ficar mais bem visível para você. Então você começa aí lentamente, começa a engrossar esse traço. É um traço que vai dar uma diferença nessa folha costela de Adão. Aqui eu já estou na parte baixo, aquela partezinha ali para demonstrar que é um talinho meio grosso, certo? E começo agora aí novamente na folha, naquelas curvas engrossando os traços que eu já tinha feito na realidade. E aí eu vou apertando o grafite. A primeira vez que eu fiz, eu fiz com a mão mais leve, mais suave. Agora eu dou uma pressionada mais forte, pressionada, eu aperto mais o grafite para que o risco fique mais forte. E além de eu pressionar bem o lápis, eu também sigo aquele desenho que eu fiz no início. Note que já está mais vivo, mais presente aí, você consegue enxergar melhor, porque os riscos estão mais escuros. Agora eu começo a dar um sombreamento na parte de baixo dessa folha, além de eu fazer ele mais forte, pressionando o lápis. Agora eu vou fazendo os traços e passando, engrossando, não com muita força, como eu passei da primeira vez, mas fazendo mais leve, passando ali, para dar um sombreamento na parte de baixo dessa parte deste desenho da folha costela de Aradão. Perceba que, com esse sombreamento que eu fiz nessa parte, e agora estou fortalecendo mais, escurecendo mais a linha, já reavivou um pouco. Então, à medida que você for fazendo esses traços mais vivos, mais fortes, e também o sombreamento, ele vai dar mais vida, esse desenho vai ficar mais bonito na realidade. E aqui, percebam que eu continuo apertando o lápis para que o traço fique forte, eu fiz na parte de lá e voltei para a parte de cá, certo? Eu poderia fazer toda a parte de lá e depois vim para de cá, poderia, certo? Mas eu vim para de cá, isso fica a critério de cada um. Se você quiser seguir o lado de lá todo, primeiro, ou esse lado que eu estou agora todo, subir ele e depois descer ele para o outro lado, você pode também, fique à vontade. Mas aqui, eu estou fazendo um sublimento nessa parte aqui, certo? Essa pontinha aqui, eu estou fortalecendo mais, eu vou agora junto com essa curva, né? Isso é característico da folha costela de Adão. Como eu falei, existem vários formatos de folha costela de Adão, esse desenho aqui varia muito como ela esteja certo. E é uma ideia aqui, é uma dica para você iniciar desenhando essa folha costela de Adão. É uma folha fácil e se você quiser pintar, você pode pintar de verde, duas tonalidades de verde e um pouquinho de preto e você vai conseguir pintar e deixar bonita essa folha aí. Mais uma vez, repetindo, costela de Adão. Estou sombreando aqui novamente, pessoal, para mostrar para vocês que é necessário esse sombreamento. já que eu não vou pintar, estou fazendo só com grafite, então eu fortaleço as linhas e além de fortalecer as linhas, eu também eu dou essa, além de eu fortalecer as linhas, seguindo os traços que eu já fiz, porque aqueles traços que eu já fiz é uma base que eu tenho para eu fortalecer as linhas que eu já fiz, é necessário que eu também faça o sombreamento. E aqui eu continuo nesse lado fortalecendo os traços, fiz agora esse traço do meio, certo, que é característico dessa folha, ela tem que eu estou fortalecendo essa parte que indica como se fosse na realidade que é uns furos na folha, certo, não é água e não é uma gota d'água não, é para dizer que é uns furos na folha, na folha, certo, pessoal. Aqui eu vou mostrando aqui que aquilo que eu falei, que eu poderia seguir lá, desenhando lá, direto, mas eu desenhei lá, depois desci e vim para outra parte, certo, e se eu quiser subir e fazer lá em cima eu faço, agora eu voltei para aquela parte que eu estava antes, então assim, não se prenda a isso, se você quiser seguir de um lado, subir ele, depois descer para o outro, faça isso, mais, vá treinando, vá fazendo, vá riscando, escureça o risco, vá fazendo o sombreamento, eu fiz aqui nessa parte aqui, eu estou fazendo o sombreamento, na parte de baixo, eu não fiz ainda, certo, mas eu fiz aqui nessa parte aí, esse sombreamento, na curvatura aqui, eu não preciso fazer o sombreamento, mas eu preciso escurecer mais um pouco, eu estou fazendo isso, estou escurecendo, fazendo esse sombreamento, passando mais leve o pincel, ou seja, o lápis, não é na mesma força quando eu escureci os traços, certo, é com o pincel mais leve, e a medida do possível, você vai apertando mais ali, próximo a linha, e depois vai aleviando a mão, quando vai afastando, aí eu voltei, veja bem, eu voltei para fazer o outro, porque eu não tinha feito o de baixo, tem que ter essa atenção, porque às vezes pode pular a etapa e acabar deixando alguma parte sem o sombreamento, isso fica, não fica, fica, falhas no desenho, então eu voltei, então você pode seguir de um lado todo, não é melhor, eu indico, eu dou essa dica, certo, siga, eu estou fazendo assim, porque eu estava fazendo e gravando, e aqui, eu olhando uma referência que eu tenho, certo, aqui eu escurecendo esse traço que tem na folha, e aí, eu começo a voltar lá naquele ponto onde eu parei, e começo a escurecer novamente o traço, veja que a aparência está melhorando, comente aí pessoal, o que você está achando desse desenho, realmente parece a folha costela de Adão, você gostou desse desenho, comente, compartilhe, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo, e se vocês quiserem, eu estarei fazendo mais vídeos assim, dando essa dica e desenho, passo a passo, falando, mostrando, é um vídeo demorado, esses vídeos assim, é um vídeo demorado, porque eu vou estar comentando, como eu estou fazendo, o porquê eu estou fazendo assim, e tem pessoas que não gostam, mas tem pessoas que gostam de colocar o vídeo ali, e ficar ouvindo, ficar percebendo o passo a passo do desenho, então, eu girei a folha um pouco agora, para ter uma posição melhor o desenho, porque as vezes, se você ficar com a folha presa ali, vai ter momentos que você vai ter dificuldade de fazer algum desenho, existe desenhante que já tem essa prática, essa facilidade, e não gira a folha, mas aí, eu dei essa movimentada na folha, para que eu pudesse ter uma facilidade com a mão, aí, para continuar o processo de fortalecimento das linhas, e, ou, do contorno, no desenho, e também do sombreamento, no qual eu estou fazendo, agora, neste momento, o sombreamento, pessoal, é importante, fazer o sombreamento, o sombreamento, do desenho, ele traz vida, certo, ele aviva, certo, ele dá uma tonalidade, de uma parte mais baixa, de uma parte mais alta, de uma profundidade, certo, o sombreamento, dá essa noção, para algumas pessoas que observam o desenho, e eu continuo subindo ali, deste mesmo lado, naquele mesmo processo, naquela mesma pegada, que eu estou, que eu estava antes, para concluir esse lado, para concluir esse lado aqui, e depois, eu, descendo, eu estou aqui fazendo os traços, esses traços, que fica entre, que dá uma divisão aí nas folhas, ela tem, esses traços aí, se vocês perceberem, ficaria bonito, se você, pintasse com o verde, certo, com lápis de cor mesmo, aí, eu estou agora, descendo, neste outro lado, certo, neste outro lado, eu já estou, descendo, e, no mesmo processo, veja como é fácil, se você, seguir, se você observar, você vai perceber, que não é tão difícil assim, eu sei, que existem pessoas, que tem dificuldade, para desenhar, mas, tente, você que, quer aprender a desenhar, você que, gostaria, de fazer um desenho, comece, pelos desenhos simples, uma folha, um círculo, um quadrado, um triângulo, certo, um, 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 uma folha, né, existe mais folhas, mais simples, do que é essa, certo, porque essa daqui, ela tem essas entradas aqui, essas divisões, então, essa folha, não é uma folha assim, tão simples de desenhar, mas, na maneira que eu estou, colocando aqui, trazendo essa, como referência, para você, e você observando, você pode sim, talvez, não saia melhor, ou não saia como essa, certo, talvez, você não consiga fazer melhor, do que essa, mas, eu acredito, que existe pessoas, que conseguem, desenhar melhor, do que essa daqui, sim, faça uma vez, faça outra vez, note, que eu não estou usando borraço, certo, porque eu já estou olhando, pelo, uma referência, de um desenho, que eu tenho aqui, de lápis também, é, vocês não estão vendo, mas eu estou, desenhando, então é isso aí, pessoal, esse é o vídeo, o vídeo de desenho, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, das notificações, eu agradeço, a todos vocês, deixe seus comentários, aí pessoal, pessoal, falou pessoal, que Deus continue, abençoando a todos, falou pessoal, até mais, você, its, oi, gente,